Boa tarde a todos. Vamos recomeçar nossos trabalhos. E com muita alegria e sentindo-me muito honrada, nós vamos ter uma palestra agora com o professor doutor Arthur Sá, ou Arthur Agostinho de Abreu e Sá, professor associado da UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, coordenador científico do Geoparque Arouca, membro do Comitê de Aconselhamento e do Comitê de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques, avaliador de geoparques da Unesco, presidente do Comitê Português do Programa Internacional de Geociências, coordenador da Cátedra Unesco de Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudável, membro titular da Subcomissão Internacional de Estratigrafia do Ordoviciano, autor de mais de 230 trabalhos científicos, e é só um resumo. Então, por favor, professor, a palavra é sua. Enquanto o professor se encaminha, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Essa aula, essa palestra, foi tida para o Programa de Ensino e História das Ciências da Terra, como a aula inaugural desse programa de pós-graduação da Unicamp. Obrigada, professor. Muito obrigado. Antes de mais, o meu muito obrigado à professora Luciana Cordeiro pelo convite e por todas as demais que fez para a minha participação neste evento. Uma saudação muito especial a todos vós que estão a participar também neste evento e a todos quantos em casa também estão a seguir, através da internet, este mesmo evento. Queria dizer-vos que foi com enorme satisfação que assisti aos dois painéis da parte da manhã. O primeiro painel de autoridades, onde foi muito importante verificar o quão atualizados estão os conceitos, a própria ideia que fazem dos geoparques e da importância dos geoparques. Isso é naturalmente chave para o desenvolvimento e a afirmação dos projetos geoparques e desde logo num país como o Brasil, que na verdade é um país de escala continental, eu costumo dizer que nós temos a União Europeia que tem 27 países, o Brasil é um país que tem 27 estados. É quase a mesma coisa, a diferença é que nós lá pensamos, os portugueses pensam em Portugal, os italianos pensam em Itália, os franceses em França e aqui os paulistas pensam no Brasil, os cearenses pensam no Brasil e os cariocas também pensam no Brasil. Não sei qual será melhor, qual será pior, naturalmente terá momentos de tudo. Mas nesta questão dos geoparques isso tombe em conta, porque há algo muito importante que eu gostaria de dizer ou de relembrar, é que o Brasil faz agora 10 anos que tem um geoparque Unesco, é o Geoparque Mundial da Unesco Araripe. E é quase um paradoxo que 10 anos depois, este grande país não tenha mais geoparques. Já aqui foi dito antes que a China tem muitos geoparques, tem, a China tem neste momento na rede mundial de geoparques, tem 36 territórios classificados e este ano já tem candidatura de mais dois, que serão eventualmente alvo de avaliação até 15 de agosto próximo. Portanto, o paradoxo aqui é o Brasil continuar 10 anos depois só com um geoparque. Claro que as explicações são muitas, eu conheço umas quantas, certamente vocês conhecem outras, que no total ficaríamos a perceber perfeitamente as razões pelas quais esta realidade é um bocado pouco percebida. Mas estamos a tempo, sempre a tempo. Afinal, é algo que vos quero dizer desde já, é que um geoparque necessita do apoio político, das forças políticas que têm responsabilidade de intervenção nos territórios. Mas um geoparque não é, não pode ser, um projeto feito à escala política. Portanto, não é um projeto para 4 anos, não é para 8 anos, não é para 12 anos. Um geoparque é um projeto para gerações. Por isso, é um projeto onde as atividades e as iniciativas não nascem espontaneamente, como vocês dizem aqui, não começam a pipocar. É um projeto onde as coisas têm de ser feitas com sustentabilidade. É um projeto onde as iniciativas têm de ser feitas passo a passo, sempre fundamentadas e sempre sustentadas. Ora, é com base nesta pequena introdução que eu me proponho falar com vocês acerca desta rede de territórios ao serviço da inovação e do desenvolvimento regional. E reparem, rede de territórios. Um geoparque não é um local fechado. Um geoparque não é uma Disney World para geólogos. Um geoparque não é um laboratório fechado onde só entram cientistas. Um geoparque é feito com pessoas e para as pessoas. E isso é algo que devem entender muito bem, sob pena de, ao usarem a expressão parque, todo mundo fique como um gato assanhado, cheio de medo. Não venham cá com os geoparques. E atenção que não é só no Brasil que isso se passa. Os Estados Unidos não têm nenhum geoparque por uma decisão política e que tem a ver também com as medidas conservacionistas que existem na legislação norte-americana. Por isso, a questão do parque traz problemas. No Brasil há alguns exemplos e até bons exemplos de projetos já praticamente feitos. Vou nomear um deles, que é o projeto dos Campos Gerais. Um projeto extraordinário, uma equipa fantástica, tudo desenvolvido. Mas claro, quando a expressão geoparque entrou, os locais, por não perceberem, inviabilizaram que o projeto avançasse e se tenha afirmado. Um geoparque é, antes de mais, uma estratégia de desenvolvimento regional sustentado feita com pessoas e para as pessoas. Portanto, é com essa base que eu começo a minha apresentação dando continuidade ao final da palestra do professor Celso quando ele falava na importância de colocar as geossciências ao serviço da sociedade. Não faz sentido nenhum que o trabalho feito por meio milhão de geosscientistas é. O número atual de geosscientistas são cerca de 500 mil. Não faz sentido nenhum que este trabalho básico tão importante, porque tudo à nossa volta, praticamente tudo à nossa volta é geologia, desde as fibras sintéticas ao cimento, aos metais, tem na sua essência o conhecimento geológico. Se nós não tivermos a noção disso, nós não percebemos. E como nós geólogos temos uma forma de comunicar, uma forma de falar muito hermética, eu costumo dizer em tom de brincadeira e sem desprimor para os meus amigos bascos que quando dois geólogos falam um com o outro em geologuês é muito pior que basco. Eu não sou capaz de entender basco, por isso foi o exemplo que eu encontrei. Mas, de facto, educar em geossciências é preciso. Nós temos bons exemplos desta realidade. E eu gostaria aqui de puxar um pouco a brasa à minha sardinha, como nós dizemos, e dizer-vos que Portugal é um bom exemplo, porque no ensino básico, terceiro ciclo, e no ensino secundário em Portugal, nós temos programas com geologia no sétimo ano de escolaridade, oitavo ano de escolaridade, décimo ano de escolaridade, décimo primeiro ano de escolaridade, décimo segundo ano de escolaridade. Ou seja, nós temos, muitos dos nossos alunos, quando entram para a universidade, para a área das ciências, tiveram cinco anos de geologia, de conhecimento geológico. O que é, sem dúvida nenhuma, nos tempos que correm, um ótimo exemplo. E foi algo que durante muito tempo não existiu. A partir de, sensivelmente, 1993, foi decidido isto. Ora, portanto, educar em geossciências para um desenvolvimento sustentável. Todo o conhecimento produzido pela geologia é fundamental para o desenvolvimento sustentável das sociedades. E assim é que a Unesco tem, já há cerca de 44 anos, um programa, que é o Programa Internacional de Geossciências, cujo moto é exatamente Geossciências ao Serviço da Sociedade. E, nos seus 70 anos, celebrados o ano passado, em 2015, a Unesco deu uma particular importância à questão das geossciências e, em particular, dos geoparques. Mas já lá vamos, porque há pouco, quando ouvimos aqui falar de geoparques na mesa, muitas destas palavras apareceram aí. Proteger, valorizar, dinamizar, educação, sensibilização ambiental, desenvolvimento sustentável, emprego inclusivo, qualidade, excelência, bem-estar, cultura. Portanto, se vocês pensarem, muitas daquelas palavras já aqui saíram hoje nesta mesa. E, de facto, o geoparque é tudo isto e muito mais. Ora, nós temos atualmente uma rede, também já aqui foi dito até na introdução, é uma rede de territórios, um geoparque é um território, não esqueçam, é um território, em 33 países e 120 geoparques. Esta é a realidade atual, que muito provavelmente irá mudar, não este ano, mas no próximo. Embora este ano sejam reconhecidos novos geoparques, oficializados só são na Assembleia Geral da Unesco. Ora, a próxima Assembleia Geral da Unesco será em novembro de 2017. Porque, a partir do ano passado, em 2015, os geoparques passaram a ser um programa oficial da Unesco, com exatamente o mesmo valor do património mundial e exatamente o mesmo valor das reservas da biosfera. São territórios, Unesco, são territórios reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência, Cultura e Comunicação. Ora, então o que é um geoparque? Já aqui foi dito também, é um território com um património geológico singular e em que alguns elementos são de importância internacional. Mas também é uma estratégia de desenvolvimento sustentado que envolve as comunidades locais. O Grande Cânion dificilmente ou nunca será um geoparque. Porquê? Porque não tem pessoas. Um geoparque tem de ter pessoas dentro. Por isso é que, além do património geológico, o geoparque deve usar também esse património geológico como ferramenta primária de promoção turística, mas deve dar igual ênfase e atenção à promoção das ocorrências arqueológicas, ecológicas, históricas e culturais do território. Ora, o melhor é irmos lá pela negativa. O que é que não é um geoparque? Olhem, não é apenas uma área com património geológico extraordinário. Se for só isso, nunca será um geoparque. E se calhar vocês agora começam a perceber que no vosso imenso país há muitas áreas que, pela dificuldade de acesso, pela inexistência de populações em redor, apesar de terem ocorrências geológicas singulares, aquele local não reúne condições para ser um geoparque. Também não é um pequeno ou simples local de interesse geológico. Por muito bonito que seja, por muito importante que seja, um só geossítio não faz um geoparque. Como nós dizemos em Portugal, uma andorinha não faz a primavera. Neste caso, um geossítio não faz um geoparque. Não é uma área vedada só para cientistas. E aqui também já falámos das áreas de proteção, onde às vezes dá a sensação que os cientistas definem a área, definem o perímetro da área, só com a vontade daquilo passar a ser o quintal privativo deles, o jardim privativo deles, onde eles vão entrar e só eles é que podem entrar. Todo o resto é assim uma espécie de ignorantes brutos que se entrassem, destruiriam selvagemmente aquilo. Ora, há uma questão que é muito importante. É que proteger é muito diferente de proibir. Porque no momento em que nós proibimos, nós estamos a condenar. Não tenham a menor dúvida acerca dessa questão. No momento em que nós proibimos, nós estamos a condenar. Porquê? Porque estamos a sonegar o conhecimento. Estamos a sonegar a educação. E uma sociedade futura não educada, não conhece, e como não conhece, não valoriza. Ao não valorizar, destrói. Na primeira oportunidade. Não pensa duas vezes. O geoparque não é um parque geológico temático, nem é uma área sem o envolvimento da comunidade. O geoparque é inclusivo. Todas as pessoas fazem parte do geoparque. É por isso que é muito difícil gerir um geoparque. É tarefa mais árdua. Nós, para termos uma discussão, só precisamos de duas pessoas. Bem, eu sei que alguns até discutem com eles próprios, mas isso... Nós, para gerir pessoas, gerimos vontades, gerimos pontos de vista, gerimos opiniões. E isso é muito complexo. E o geoparque também não é uma área sem uma estratégia de desenvolvimento econômico sustentável. Isto, nós estamos a falar de renda. Nós estamos a falar de dinheiro. Nós estamos a falar em incrementar... Nós estamos a falar em incrementar as condições de vida sociais e económicas da população. Portanto, nisto também vamos falar de dinheiro. E mais lá para o fim da minha apresentação, eu vou-vos trazer números. Eu vou-vos mostrar números. Ora, uma pergunta, então. Vamos lá começar a sistematizar. Um geoparque é apenas sobre geologia? A resposta, obviamente, é não. Porque, embora esse património geológico tenha que ser uma evidência no território, o seu propósito, o propósito de um geoparque é explorar, desenvolver e celebrar vínculos entre o património geológico e todos os restantes aspectos do património natural e do património cultural. É aquilo que nós já falamos modernamente. É o conceito ABC. Abiótico, biótico e cultural. E dentro do cultural nós temos ainda o tangível e o impangível, que têm muito valor porque são as realidades que unem, afinal de contas, o quê? O homem à terra. Ora, é esta terra fantástica que tem uma história de 4.600 milhões de anos. Ora, afinal de contas, trata-se de reconectar a sociedade humana a todos os níveis com o nosso planeta, a que nós chamamos da nossa casa, e celebrar uma longa história destes 4.600 milhões de anos que moldou as nossas vidas e as nossas sociedades. E eu quase podia terminar aqui a minha apresentação com este slide. Este slide é uma representação artística da terra-mãe, da Pachamama, característica dos povos latino-americanos, que afinal de contas é ela que é a razão da nossa existência. Por isso, quando nós vemos profissionais da ciência que para proteger eliminam o homem da própria biodiversidade, fazem com que o homem não seja parte da biodiversidade, nós estamos naturalmente a cometer um erro que terá consequências nefastas no futuro. Ora, eu trouxe aqui uma adaptação de uma expressão de um colega britânico, gestor do Geoparque de Norte Penines, que diz que os geoparques não são apenas pedras, pois são desde logo as pessoas, e é crucial que estas sejam envolvidas no processo de criação, afirmação e desenvolvimento destes projetos. Nós queremos ver o máximo de pessoas a percorrerem o território do geoparque e apreciarem a geologia da área. O nosso objetivo, isto é um gestor a falar, o nosso objetivo é maximizar o geoturismo, beneficiando a economia local e ajudando as pessoas a entenderem a evolução da sua paisagem local. Aqui há pouco, alguém dizia, é aquela paisagem que nós vemos da janela, a descrição que nós fazemos da paisagem quando nos deslocamos. Cada território é diferente. E num mundo em que cada vez mais nós apostamos na globalização, o que é que nós buscamos quando saímos de casa? Buscamos algo que seja diferente, buscamos algo que nos marque, que nos entusiasme, buscamos até, em muitos sítios, o chamado fator UAU, para usar uma expressão americana. É isso que nós queremos e queremos vir com a imagem e o sentir dessa vivência. E se nós gostamos, nós vamos dizer aos nossos amigos, vamos contar aos nossos amigos. E eles vão-nos ver tão entusiasmados que, no mínimo, vão querer ir lá também. E é esta dinâmica que se cria aos poucos e este funcionamento em rede assenta também nesta realidade. Portanto, o Geoparque, como eu já vos disse há pouco, é uma estratégia de desenvolvimento territorial feita com pessoas e para as pessoas. Um dos locais são peças-chave nisto. Porquê? Porque são eles que conhecem o território. São eles que sabem os segredos do território. São eles que sabem quando é que o vento sopra, do lado sul, o que é que significa. Quando não chove em janeiro, o que é que significa. Quando as cabras não querem sair para o monte, o que é que significa. São estas vivências que eles nos podem contar e que eles nos contam, se nós formos conversar com eles, que tornam os territórios únicos. É esta experiência ancestral que, plasmada já em três declarações, a declaração do Ararip de 2010, a declaração de Milipeuco de 2012 e a declaração da Arequipa de 2015, onde estão desde logo salvaguardadas a importância do envolvimento das comunidades locais, em particular das comunidades indígenas. O seu saber, a sua ligação à Terra. Porque não é só os chás, nem são só as estações do ano ou as fases da Lua. É o território. Eu tive uma experiência há uns anos no Vietnã, em que eu tentava, numa missão para o Unesco, eu tentava recolher uns pequenos fósseis de uns crinóides, uns equinodermes, para fotografar no laboratório e colocar no relatório, a enviar à Unesco, e de repente apareceu um senhor que esbracejava muito, mas eu não percebia o que ele dizia, e o intérprete veio ter comigo e disse, ah, não tire mais, não tire mais. E eu disse, mas eu só quero dois. Ele disse, sim, sim, mas leve só um. Então, mas porquê? É que eles usam esses fósseis quando têm dor de garganta, reduzem o fóssil a pó, fazem uma infusão desse pó e bebem, e diz que passa a dor de garganta. E eu percebi porquê. É que aqueles pedúnculos do crinóide têm a forma da traqueia. E portanto, eles entendiam que por ter essa forma, era uma dádiva da terra, era uma dádiva de rochas, e que eles usavam como medicamento. Claro que aquilo seria um placebo, penso eu, porque seria uma infusão de carbonato de cálcio, que eles, no mínimo, se não fosse coado, até arranharia na garganta. Mas é esta realidade, são estes saberes ancestrais, é esta atitude perante os elementos da natureza, que são ancestrais, que urge preservar, e ao mesmo tempo valorizar, transformar, numa mais-valia para os territórios, portanto, para as gerações atuais. Portanto, quando nós falamos de um geoparque, nós não estamos a falar de uma instituição isolada num território. Isto é um território que vibra como um todo. É um território onde as pessoas são o essencial. Portanto, quando nós falamos de um geoparque, nós falamos de preservação, proteção, preservação, divulgação e promoção de um património geológico singular, mas num enfoque holístico. Tudo no território é importante. Aos valores naturais e culturais, com base numa tríade conceptual formada por geoconservação, geoeducação e geoturismo. Este é um dos muitos tripés nos quais assentam o geoparque. E a pergunta é, qual é o pé mais importante de um tripé? Não há. Então, tem todos o mesmo valor. Qualquer que seja o pé que eu tiro, o tripé cai sempre. Portanto, nós temos de ter esta estruturação. Portanto, os geoparques funcionam, na verdade, como laboratórios educativos ao ar livre. E é um exemplo das muitas atividades que são promovidas. É o caso das celebrações que, anualmente, nós chamamos a Semana da Rede Europeia de Geoparques. Em que os territórios todos se articulam entre eles, muitas das vezes até com projetos comuns. Por exemplo, alguns territórios que lançam balões a ver se eles chegam aos outros territórios. Se põe os radioamadores a discutirem a questão dos geoparques e dos seus territórios uns com os outros. Se enviam alunos de umas escolas aos outros. Portanto, fazem trocas de alunos. E depois envolve-se ativamente as sociedades desses territórios. É aqui que entra a educação. E eu vou passar um bocado à frente, porque a Thais Guimarães já nos brindou aqui com uma bela apresentação. O professor Celso também já nos brindou com uma ótima apresentação. a professora Roseli também. Mas um geoparque, como aqui foi dito, aposta em complementos de educação formal. Porque, sendo um território que tem uma grande diversidade natural e cultural, nas múltiplas disciplinas abordadas, é que não é só a geologia ou a biologia. Pode ser a matemática, pode ser a história, pode ser a sociologia, pode ser a economia. O geoparque é, por definição, um campo perfeito de estudos em ciência. E, portanto, a educação formal é, desde logo, complementada com muitas atividades que, muitas das vezes, olhem, levam a que o carnaval possa ter, porque não, as trilobitas gigantes de Aroca. O bonito nisto é que foram os meninos quem fizeram as máscaras, mas quem ajudou foram os pais, não as mães, os pais, que, por norma, chegam cansados ao fim do dia à casa, mas, junto com os professores, eles foram à escola ao fim do dia e, durante uma semana ou duas, trabalharam reciclando materiais, reciclando materiais e, depois, a parada de carnaval, o sambódromo lá do sítio, o sambódromo da terrinha, teve ali umas trilobitas gigantes. Ou, então, explicar aos meninos como é que os povos primitivos, do mesolítico ou do neolítico, faziam as pinturas rupestres, em particular, as mãos em negativo, como, neste caso, no Geoparque de Sobrarbe, em Espanha. Ou, algo muito importante, o saber, o saber de experiência adquirida das pessoas mais idosas, que são convidadas a participar no processo educativo, em que complementam a informação que vem nos livros, com histórias, com o seu saber, e que, depois, levam a que, aquilo que, antes, era vergonha, ai, eu não vou vestir aquele fato horrível, aquele fato de saloio, não é? Não, eles, depois, têm orgulho em usar aquilo que, durante muito tempo, era identitário, que era, e hoje é folclórico, naturalmente, mas que, durante muito tempo, era identitário do vale, ou da montanha, ou da planície, que são os trajes tradicionais. Também, a educação não formal, em oficinas específicas. Esta, que teve muito êxito, no Geoparque Ararip, onde eu assisti ao desenvolvimento de toda a atividade. A atividade era sobre dinossauros, era destinada a meninos de vários anos, portanto, não era um complemento formal, mas era um complemento não formal. E, no fim, aquele menino, de 5 anos, veio a correr atrás de mim, e disse assim, não tiraste uma fotografia ao meu Stegossauros. Não foi ao dinossauro. Não tiraste uma fotografia ao meu Stegossauros. E, na verdade, aquilo é um Stegossaurídeo, perfeito, não falha nos detalhes. Isto é avanço no conhecimento. Eu, com 5 anos, nem sequer sabia o que era um dinossauro. Portanto, isso em que nós temos depois, olhem, por exemplo, as terlobites pintadas, as mais bonitas terlobites que eu já vi. Eu já procurei muito as terlobites, saem-me sempre umas terlobites que para mim são fabulosas, mas nenhuma tão bonita como aquelas, que eles não esquecem, porque depois levam de recordação para casa. Mas depois temos projetos educativos em que se envolve a comunidade, em que se leva pais e filhos, miúdos e graúdos, para o campo. Este, no Geoparque de Sobenal, na Alemanha, em que eles procuram fósseis, apenas por diversão, diversão de fim de semana, ou aquele no Geoparque de Itoigawa, no Japão, onde as pessoas vão procurar pequenos minerais coloridos, verdes, portanto, olivinas, peridotos, granadas, na área da praia, e tentarem perceber de onde vêm aquelas rochas e porque é que aqueles minerais são formados, ou atividades de enriquecimento curricular, como esta, uma atividade que em Portugal está muito em voga, que se chama Ocupação Científica de Jovens nas Férias. Os pais trabalham e os miúdos muitas das vezes ficam a ver passar os dias. Então eles vão para as universidades, vão para os laboratórios e trabalham, muitas vezes a fazer aquele trabalho que é repetitivo e que eles depois de fazerem uma ou duas vezes já não falham. No meu caso, o meu laboratório é o campo, eu levo-os comigo para procurarem fósseis. Já fiz isso muitos anos e devo-vos dizer que com resultados fantásticos, porque para se encontrar fósseis, a premissa número um é que é necessário partir muita pedra. Ora, é uma espécie de mão de obra escrava, não é escrava porque eu não os obrigo, eles não são obrigados, mas na verdade às vezes é necessário mandá-los parar, porque aquilo é uma espécie de febre do fóssil em que todos querem encontrar mais e mais fósseis e de preferência mais bonitos. Ou os cursos sobre geoparques. É que os cursos sobre geoparques existem para ensinar a criar geoparques, mas também para ensinar a desenvolver iniciativas nos geoparques. É para gestores, mas é também para stakeholders, é também para aqueles que no território investem em iniciativas, em ideias, em projetos e, portanto, vão em busca de aprender mais, saber mais, estarem mais atualizados. Muitas das vezes, este foi um curso de geoparques em Hong Kong, dentro de um mês estarei na Coreia do Sul para um outro geoparque destinado a gestores de geoparques do Sudoeste Asiático. Portanto, hoje por todo o mundo há esta realidade. E as atividades para o público em geral, falha-me aqui, que são promovidas pelos geoparques para levarem as pessoas a conhecerem melhor os seus territórios e muitas das vezes esse conhecer melhor levam aqueles, sejam eles próprios, os guias. São os rangers dos geoparques, são os guias intérpretes dos geoparques, são aqueles que vão aprender o significado das rochas que estão ali na paisagem, mas que aqui estão mais próximas e que podem até tocar ou explicarem, por exemplo, as cavernas de gelo no geoparque de Toya Caldeira e o Sul, também no Japão. Ou explicar rochas em afloramentos singelos, aparentemente sem história nenhuma, mas que no fim aquilo tem uma história maravilhosa, cheia de cor e de anos e de acontecimentos ou aquilo que causa sempre impressão, boa impressão, uma carta geológica é sempre um pedacinho colorido muito bonito da sobrefície terrestre que nos permite olhar para as rochas de uma outra forma. As exposições temporárias, educação não formal e educação informal são sempre muito atrativas porque nos permitem aprender com vários níveis de informação e outras atividades educativas de promoção e divulgação pública. Por exemplo, as feiras de geoparques ou como no caso do Geoparque Araripe, há pouco tempo havia um grafite no crato que tinha sido feito com a temática do Geoparque Araripe e era algo que efetivamente impressionava porque qualquer pessoa a entrar no crato via logo de frente aquele... Ou então o Festival de Música Celta na Irlanda a tradição e a importância do conhecimento de uma música que é identitária de um povo e o Geoparque potencia isso. Ou olhem, outro exemplo no Geoparque Araripe chegarmos ao restaurante sentarmos-nos para comer e as toalhinhas do restaurante têm uma fotografia de um geossítio e têm uma explicação simples que mais do que explicar é inquietar já sabe que já viu aquilo já foi visitar aquele outro e isso leva as pessoas que são apanhadas quase surpresa a ter vontade de conhecer e de ir visitar. E depois vem os museus e os centros de interpretação já aqui também foi falado mas que é muito importante até porque muitas das vezes nós não percebemos os investimentos reparem a Casa das Pedras Parideiras no Geoparque Arouca foi um investimento de 200 mil euros e ao fim de 4 anos está pago e está a ter retorno e tem 2 pessoas empregadas a tempo inteiro e o dinheiro das visitas dá para pagar um ordenado digno a essas a essas 2 pessoas e em 3 anos ultrapassou 100 mil visitas alguns de vocês conhecem aquilo fica lá perdido no meio da serra onde é difícil chegar olhem um museu na ilha de Lesbos na Grécia a União Europeia investiu 12 milhões de euros naquele museu para chegar lá é uma estrada que vai aquilo é uma ilha se forem de Atenas para lá de barco demoram 12 horas se forem de avião é bem rápido mas depois para irem da capital Mitilene até Sigri que é onde está o museu vocês têm pela frente 100 quilómetros de estrada verdadeiramente tortuosa ao fim de 10 anos já passaram lá mais de 1 milhão de visitas ou um outro museu absolutamente extraordinário no Geoparque alemão um Geoparque com um nome um pouco raro chama-se Arsbronsweigerland Ostfalen um museu que foi pago pela Mina de Carvão a Mina de Carvão pagou um museu 50 milhões de euros onde no decurso dos trabalhos da Mina há paleontólogos e arqueólogos a trabalhar em permanência vocês entram lá dentro e têm fósseis de animais de plantas e tudo aquilo que diz respeito à existência dos hominídeos naquele ambiente é verdadeiramente extraordinário mas isto a Thais referiu isso há pouco os museus são importantes não importa se é um museu extraordinário e único parecido até com o Guggenheim ou um museu singelo que era uma antiga casa de animais no alto da serra o importante é que cada um cumpra a função de ajudar a quem visita a conhecer mais e melhor ou mais outro exemplo museus em que temos os grandes dinossauros que impactam não é tirar uma fotografia ali qualquer um de nós gostaria de o fazer ou também aqui isto é um outro museu extraordinário no Geoparque Araripe é o museu de Santana do Cariri Santana do Cariri fica lá bem perdida no Cariri e tem um museu de importância de relevância mundial pela qualidade e diversidade das coleções paleontológicas lá ora tudo isto resulta de uma dinâmica em que é preciso arranjar dinheiro porque isto não cai do céu é necessário termos financiamento claro que nós na Europa temos uma vantagem bastante grande que advém dos chamados fundos de coesão europeia e nos permite porque isto é uma rede funcionar em rede com outros territórios e apresentar projetos mas esquecemos-nos tantas vezes que programas como o da União Europeia com o Mercosur ou o mais recente quadro que é o chamado Horizonte 2020 tem muito dinheiro estamos a falar de milhões de euros tem muito dinheiro para projetos de cooperação com a América Latina e muitas das vezes é tudo uma questão de os territórios serem já ainda não serem geoparques mas serem aspirantes a geoparques e já poderem integrar parcerias com outros geoparques na Europa e desta forma olhem financiar viagens financiar estadias financiar iniciativas congressos publicações infraestruturas portanto isto existe é por isso que nós falamos de rede europeia de geoparques ou falamos de rede mundial de geoparques não falamos de geoparques é rede para funcionar em rede networking a expressão universal estes projetos olhem por exemplo recentemente terminou um que se chamava Geoeducation in Action um projeto envolvendo quatro geoparques um na Grécia um em Itália um em Portugal e outro em Inglaterra em que tendo por base e por motor o património geológico se desenvolveram atividades para a formação vocacional para a qualificação para a certificação e para a formação para o mercado de trabalho isto foi uma iniciativa de dois anos e formaram-se dezenas de pessoas com esta iniciativa outros projetos são mais singelos mas não deixam de ter um grande impacto um projeto de cooperação educativa transdisciplinar que foi criado em Portugal chamado Geia Terra Mãe um projeto desenvolvido pelo Comitê Português para o Programa Internacional de Geosciências mas começou por funcionar nos geoparques portugueses e que depois já deu o salto para o Brasil tem funcionado também no Geoparque Ararip tem funcionado em Cabo Verde e que nós queremos alargar à lusofonia e aquilo que inicialmente eram 10 mil alunos envolvidos e aqui estão alguns dos cartazes das últimas iniciativas neste momento este projeto já teve envolvidos mais de 200 mil alunos mais de 7 mil professores mais de 300 escolas isto é absolutamente notável e hoje é a própria Unesco através da divisão das ciências da terra que reconhece valor a este projeto portanto diferentes programas educativos vão contribuir para a conexão das dimensões social económica e ambiental visando naturalmente o desenvolvimento sustentável dos territórios por isso quando nós chegamos por exemplo a um dezena no Japão e vemos preservada uma escola que foi destruída por uma nuvem ardente eles não a reconstruíram eles não a deitaram abaixo eles preservaram-na como memória para que não voltam a esquecer para que as novas gerações não voltem a esquecer que vivem numa zona de risco que vivem numa zona onde é importante que não esqueçam que têm que viver com um vulcão e que ninguém para a força do vulcão portanto tem que pensar se vale a pena lá voltar a construir é que já afujar deu uma vez e é o novo paradigma o passado é a chave do futuro o passado permite-nos perceber o futuro ou em terras de cavaleiros em Portugal as tradições das máscaras celtas da mudança das estações e que levam por exemplo rituais de fertilidade as moças solteiras têm de ser chocalhadas por aqueles infernais demónios até aí já sofreu as consequências disso ou por exemplo em Lancaue que há toda uma fazenda onde são explicadas todos os processos do arroz desde a sementeira ao crescimento à colheita à transformação à cozinha e portanto as pessoas chegam lá e gastam um dia inteiro a conhecer como é que o cereal mais consumido no mundo que é o arroz quais são o ciclo do arroz o que é o ciclo do arroz ou no Geoparque Açores onde vocês podem chegar e comerem um delicioso cozido cozido no vulcão eles metem dentro da panela a batata a couve o chouriço o bacon metem tudo fecham aquilo bem com um pano enterram aquilo no vulcão tapam seis horas depois vão lá buscar e está cozido pronto a comer delicioso sem trabalho cozido no vulcão ou chegarem a Inglaterra e encontrarem um jardim na English Riviera um jardim de plantas venenosas qual a importância de um jardim de plantas venenosas aqui? bom é que lá foi que a Agatha Christie escreveu a maioria dos romances de suspense dela em que quase sempre havia um mordomo desgraçado que punha um venenozinho da planta no chá e lá ia mais um ora tem lá essas plantas todas as plantas que constam dos romances da Agatha Christie estão todas naquele jardim ou chegarem por exemplo a Vulcan Eiffel na Alemanha e onde temos um geyser mas é um geyser frio mas é um geyser como o Old Faithful em Yellowstone também entra em erupção tão certo como o relógio portanto se nós tivermos um problema na corda ou na bateria do relógio podemos acertá-lo pelo geyser com a diferença que aquele é frio funciona só com a pressão do dióxido de carbono acumulada ora para isto tudo é preciso informação e eu gostaria agora de chamar a atenção do seguinte é que já aqui falámos muito de informação já aqui falámos muito de painéis já aqui falámos de folders já aqui falámos de cartazes eu queria chamar a atenção para aquilo que um autor americano Freeman Tilden escreveu em 1957 e vocês podem ir à internet e procurar por Freeman Tilden em 1957 e conseguem baixar o pdf desta obra notável notável de alguém que viu muito além do seu tempo e ele dizia o seguinte torna-se estéril qualquer valorização do património geológico e entenda-se qualquer valorização neste caso o Neuro Geológico era do património natural qualquer cartaz qualquer informação que não se adeque de um modo ou de outro à personalidade ou experiência de vida do visitante e nós vemos tantas vezes isto às vezes encontramos cartazes que são autênticas classes da universidade em que até os especialistas têm dificuldade em perceber eu lembro-me sempre de na Alemanha ter encontrado uns cartazes que para me explicarem uma rocha basáltica para aqueles que são geólogos tinham aqueles terríveis diagramas de fase triangulares que aquilo até para mim é um sacrifício confesso interpretar aquilo portanto eu presumo que muitas das pessoas que lá iam devem ter ficado a pensar como aquilo era triangular que se calhar as pedras que ali faltavam tinham ido para o Egito para fazer as pirâmides outra coisa que ele dizia era a informação não é interpretação e nós tantas vezes confundimos informação com interpretação a interpretação é uma revelação baseada na informação ambos os conceitos são completamente diferentes embora toda a informação contenha perdão toda a interpretação contenha informação cada ponto de interpretação deve provocar e despertar curiosidade além de emocionar muito mais do que pretender apenas ensinar por isso professora Luciana deixe-me que lhe diga ainda bem que se esqueceu do powerpoint porque a emoção e a paixão que pôs aqui naquilo que disse foi efetivamente muito mais informativo do que muito bonito seria o seu powerpoint não tenho a menor a menor das dúvidas por isso é que tenham atenção no seguinte quando fizerem informação quando fizerem um um painel para ter no terreno depararmos-nos com um painel é sempre um ato acidental se pômos demasiada informação ninguém vai ler o mais certo é apanharem uma pedra do chão e destruírem o painel ou fazerem pior tirarem a pistola e darem dois tiros no painel e matá-lo isto que eu estou a dizer acontece há pouco tempo na Alemanha dizia-me um colega esta é a quarta geração de painéis e estes estão feitos num material que resistem a tiros de pistola 635 e eu disse puxa na Alemanha também dizia-lhe já vamos na quarta geração chegou ao Vietnã e tinha uns painéis fantásticos feitos em granito em granito não era um gabro uma rocha negra um granitoide negro com as letras adorado estavam quase todos destruídos à marrotada porque aquilo estava numa linguagem que nenhum dos habitantes percebia então eles pensavam que aquilo era uma espécie de pedra tumular e destruíam-nos não tinha informação portanto às vezes vale mais uma pergunta ou uma frase forte que inquiete que leva as pessoas a ficar a pensar a matutar naquilo mas o que é aquilo? o que é que eles querem dizer com isto? do que uma grande explicação porque a grande explicação quem não quiser vai atrás dela hoje com as novas tecnologias olhem os QR codes que a gente consegue ir subir patamares de informação até chegar ao grande manual ao grande livro que todos queremos por isso cá estão por muito bonitos que possam ser não devem ser aulas porque ninguém vai ler aquilo e não esqueçam uma imagem vale sempre mais que mil palavras porque o desenvolvimento sustentado dos territórios geoparques implicam a preservação e a promoção do património geológico estas são as minhas bichinhas de decimação são os estrelubites gigantes de Aroca que a partir do momento em que em 2003 começaram a aparecer nos artigos científicos atraíram gente de todo o mundo até chineses que vêm lá para estudar e claro não vão embora sem fazer uma fotografia também é preservar o património cultural e isto é o mosteiro de Aroca e como eu costumo dizer aos meus amigos brasileiros e digo a todos vós também mostra aqui o bom uso que nós demos ao ouro e às madeiras nobres que levamos do Brasil é a preservação e a promoção das tradições é que as tradições são identitárias dos territórios o folclore que nós temos em Aroca é diferente do folclore que temos no Cariri o folclore que temos no Cariri é diferente do folclore que temos no Japão onde temos naturalmente a promoção de uma oferta turística é importante valorizarmos todos os produtos que temos ora se temos por exemplo produtos de aventura e adrenalina e se os pudermos complementar com tudo o resto onde ao descerem nesta aventura a gente diz vocês vão passar em cinco chocítios e têm que os identificar e chegam ao final e identificaram e faz-se quase um jogo e isto entusiasma e acrescenta a adrenalina a tudo aquilo aposta nos produtos regionais como diz a professora Luciana uma vez mais é de dar gritinhos porque isto são doces com receitas conventuais que têm naturalmente muito açúcar que é para não se estragar e para ser docinhos fazer bem à alma não é? mas também a vitela ou o cabrito de monte que são produtos distintos são produtos diferenciadores eu não consigo encontrá-los numa grande metrópole por muito bom que seja o açougue é necessário ir lá e lidar de perto com as pessoas que têm os rebanhos e que portanto e depois aquilo que eu já vos tinha dito tem que ser territórios vibrantes territórios que nos entusiasmem que nós queremos conhecer queremos passar por todas as dificuldades e depois no fim até um simples copo de vinho ou uma colher de mel ou uma broa de milho nos sabem o manjar dos deuses portanto essa é uma realidade e também há que apostar em novos territórios isto é a última coclux do território Geoparque Arouca é um passadiço de madeira de 8,5 km ao longo da margem do rio Paiva e transformou-se na loucura do pedestrianismo em Portugal pensávamos nós que nos dias de maior afluência teríamos 300 pessoas 400 pessoas já seria excepcional foi o caos porque tivemos dias de 10 mil 12 mil pessoas foi necessário em 4 meses passaram por ali 250 mil pessoas foi afetado por um incêndio ardeu e foi o momento certo para criar restrições agora só podem ir 3 mil pessoas por dia tem que pagar 1 euro para fazer o percurso mas continuamos a ter uma afluência que há diversos dias em que estão as 3 mil vagas ocupadas foi tão importante este percurso que está nomeado para os Oscars do turismo mundial os World Travel Awards se vocês visitarem a página worldtravelawards.com verificarão isso e já agora aproveitem também para votar porque seria muito bom que pudéssemos ganhar novas ideias e novos produtos reparem o município só em 2013 é que se apercebe que existem lá trilobites gigantes pois em 2008 tinham construído um monumento numa vocês como é que se chama numa rotunda uma rotatória desculpe numa rotatória um monumento a trilobites em bronze como se fosse o cidadão dileto da terra aqui no caso umas quantas pessoas do Geoparque Araripe há uns anos atrás novas ideias e novos produtos olhem pinturas lâmpadas bolachas pão de leite tudo com a temática trilobite passou a ser um complemento a algo que já era um património em Arouca que eram os doces conventuais pois isto apareceu e ganhou um novo mercado e gerou renda olha anteriormente decorava-se os doces por exemplo o arroz doce era decorado com canela com estes moldes pois hoje já o decoram com a trilobite e até abriram um restaurante chamado trilobite não não é no mesmo este foi aquele que vocês esteve na serra da freita este outro fica em canelas e aquele muitos de vós são capazes de o conhecer ele está mais elegante é o professor Renato Guilherde famoso paleontólogo da Universidade de São Paulo olhem promoção do território saquetas do açúcar e conseguiu-se isto a custo zero de que maneira as festas em Arouca havia os donos a empresa do café queria comercializar um vinho deu-se-lhes exclusivo da comercialização do vinho e eles começaram por dar 2,5 milhões de saquetas de açúcar a dizer já o Parque Arouca primeiro esta no ano seguinte 10 milhões no ano seguinte 15 milhões no último ano 20 milhões de pacotes de açúcar ou seja 2 pacotes de açúcar por cada português só para promover Arouca isto tem sido uma promoção extraordinária como vocês podem imaginar e isto leva-nos a que a preservação e a promoção da cultura e do património local é que antes até tinham vergonha de ser como as freiras agora todos querem ser a MAD superior e a empregada da MAD superior e irem para as feiras do turismo promover o território só que agora não levam só as freiras também levam a Trilobite e depois a Trilobite também leva a Pedra Parideira e depois até o Ministro da Economia a Secretária de Estado do Turismo o Presidente da Região do Turismo e o Prefeito querem ficar na fotografia junto com a Trilobite e com as Pedras Parideiras isto é promoção isto é dinâmica isto é levar os responsáveis de decisão a conhecerem e conhecendo já sabemos que da próxima vez que lá cair algum pedido eles vão pensar seriamente em aprovar esse mesmo pedido ora muito rapidamente muito rapidamente falarmos darmos o exemplo do Geopar Carouca a visão do território e a visão é tornar-se um destino de excelência turística e um espaço de referência nacional e internacional para a aprendizagem e o aprofundamento do conhecimento científico conjugando o património geológico com a cultura a gastronomia e o restante património natural e cultural falo dali o objetivo geral desenvolver a área do Geopar Carouca de forma sustentável com base no património geológico no ambiente na cultura e na educação promovendo o conhecimento científico e o geoturismo isto são os pilares que levam a equipa técnica e a direcção do Geopar Carouca a trabalhar todos os dias em prol do desenvolvimento do território com objetivos específicos e estratégicos eu vou passar à frente mas que por exemplo passaram pela certificação da marca Geopar Carouca ou seja há ofertas no território há produtos há atividades há pontos de venda que pela sua singularidade merecem ser certificados ter um selo de qualidade e isso está devidamente regulamentado e todos podem aplicar a isto se reunirem as condições que estão definidas à partida recebem este selo de qualidade e os seus produtos passam a ter este selo aqui temos o empresário a presidente da direção da associação Geopar Carouca a entregar o diploma o certificado e os produtos já à venda com o selo de qualidade apesar de serem produtos característicos produtos já conhecidos o facto de ter o selo é uma espécie de garantia ao comprador e um estímulo a que compra ou por exemplo a Geobox a Geobox é uma queixinha muito bonita que pode ser comprada e oferecida como prenda em qualquer altura especial a um qualquer amigo mas que dentro o que é que tem? tem um conjunto de vouchers e estes vouchers são de restaurantes são de hotéis são de pastelarias são de cafés são de eventos em que a pessoa depois usa aquele valor neste caso de 100 euros usa este valor para pagar aquilo que mais custou portanto pode selecionar aquilo aquilo que quer por exemplo a revista National Geographic a edição portuguesa pagou-se a edição de um mapa que foi produzido pela National Geographic Society e saíram 65 mil mapas destes vocês não podem imaginar que os fins de semana seguintes à emissão deste mapa era invadido em Aroca por gente com mapa toda a gente a querer encontrar as coisas com o mapa portanto isto são iniciativas que vão promovendo o território mais e mais então quais foram os impactos econômicos eu disse que vos trazia alguns números e quero vos dar estes números isto tudo esta conversa toda quanto a que isto representa naquilo que de facto como nós dizemos em Portugal faz andar os comboios aquilo que de facto movimenta a economia ora nós entre 2008 e 2013 tivemos que fazer contas para mostrar na reavaliação que tivemos da Unesco e fomos inovadores nesse aspecto inclusivamente recentemente o Reino Unido e depois Portugal fizeram estudos do valor da chancela Unesco nos vários diferenciais e foi incrível porque os geoparques de facto têm uma importância que surpreendeu tudo e todos até dentro da própria Unesco este é um novo logotipo a nova logomarca dos geoparques aparece este aqui com um nome deste lado e desta logomarca antiga o professor Francisco Lima Jr irá certamente mostrar-vos o do Ararip em breve ora cá está aquilo que a Thais tinha mostrado há pouco o organigrama da entidade de gestão nenhum geoparque é aprovado sem ter uma unidade de gestão devidamente estabelecida de acordo com as leis nacionais do país e o funcionamento portanto está tudo estruturado estruturado e uma entidade de gestão que começou com 4 pessoas naturalidade tem 15 funcionários são 15 empregos diretos criados pelo geoparque só com a entidade de gestão e olhem são aqui os gastos receitas e os gastos entre 2008 e 2013 e a entidade de gestão não foi deficitária até teve super hábito os gastos cerca de 1 milhão e 50 mil euros as receitas cerca de 1 milhão e 130 mil euros isto foi aquilo que foi visto no imediato e só com a entidade de gestão territorial e reparem que aumentaram naturalmente os números de associados mas aumentaram também o número de funcionários o Arauca Geoparque a gestão tem um grande ênfase nos programas educativos e nos programas turísticos e nos roteiros que são oferecidos envolvem a hotelaria a restauração a animação os museus o artesanato e os produtos de base local que é muito importante mas também uma aposta forte na qualificação na promoção e na comercialização dos produtos quais são as motivações para visitar um geoparque neste caso o Geoparque Arauca uma motivação ambiental cultural e educativa uma motivação relacionada com o divertimento e o descanso uma motivação relacionada com a investigação e o ensino já aqui vimos vários exemplos uma motivação sociológica e psicológica se vamos em busca da adrenalina por exemplo os motivos étnicos muita gente que vai daqui do Brasil visitar a terrinha porque é a terra dos anos passados e motivos profissionais e económicos ora o que é que assistimos hoje já temos os próprios stakeholders os próprios investidores a criarem oferta os hotéis a oferecerem pacotes específicos para visitar de forma integrada o território com preços mais competitivos e isto leva a que se crie uma dinâmica importante que articulada por exemplo com as georrotas e acabou de ser inaugurada também a rota dos geocítios no geoparque portanto está tudo sinalizado é possível visitar a maioria dos geocítios em que há uma oferta complementar de cultura de natureza de aventura e de conhecimento tudo isto articulado numa oferta conjunta de promoção em que é possível por exemplo através da internet aceder na página do geoparque a uma central de reservas e fazer reserva e olhem cá estão os números que eu vos queria dar entre 2008 e 2013 nós estimamos que o retorno para o território isto foi feito com base em indicadores macroeconómicos o retorno para o território um território pequenino 327 km² 24 mil habitantes 24 mil habitantes vejam que é menos gente do que numa mançana de São Paulo um retorno de 35 milhões de euros portanto se multiplicarem isto por 4 já estão a ver 140 milhões de reais portanto isto é impacto económico efetivo e garanto-vos uma coisa estes valores estão subestimados entretanto já fizemos novos ajustes à realidade e estes valores subiram relativamente àquilo que tínhamos estimados e subiram para cerca de 40 milhões de euros portanto uma vez mais e estou mesmo a terminar aquilo que é importante no estabelecimento de um geoparque a participação de todos mas não é participação só dar nome ir lá e assinar o papel e dizer que participou não é participar e envolver-se é acreditar e acreditar porque aquele território nos pertence o território onde nós vivemos é nosso portanto temos que cuidar ora a partir do momento em que este triângulo funciona nós temos a proteção garantida não precisamos de pôr um polícia a ter conta nos geossítios são os locais que eu vou proteger vamos ter promoção vamos ter educação o geoturismo e o mais importante no final destas contas todas o desenvolvimento econômico sustentável disto tudo ora com base nisto foi que recentemente a Unesco atribuiu à minha universidade a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro em Vila Real uma cátedra Unesco esta cátedra Unesco é a primeira do mundo nesta temática geoparques desenvolvimento regional sustentado e estilos de vida saudáveis e está muito enfocada nesta nesta realidade mas é uma cátedra que é da Universidade mas tem parceiros e tem parceiros extremamente importantes tem mais sete universidades a Universidade de Agostinho Neto de Angola a Universidade de Eduardo Mondelano de Moçambique a Universidade de São Luís de Potosí no México a Universidade Nacional de Tucumã na Argentina a Universidade Regional do Cariri no Brasil a Universidade Federal de Pernambuco no Brasil a Universidade Complutense de Madrid em Espanha e a Universidade de Atacama no Chile mas é também a primeira cátedra na história da Unesco a ter o envolvimento de escritórios Unesco o escritório de Nairobi no Quénia e o escritório de Montevideo no Uruguai e tem ainda a Comissão Nacional da Unesco de Portugal e é uma cátedra mesmo da Universidade não é uma cátedra de um professor nem é a cátedra de um departamento e neste caso a cátedra funciona para os doutorados de Geologia e para os doutorados e para o mestrado de Geossciências Aplicadas mas também funciona para os doutorados de Economia para os doutorados de Sociologia para os doutorados de Educação e para os doutorados de Desporto e Ciências da Saúde portanto afinal de contas tudo aquilo que é a capacitação de alto nível e não é eu agora com a cátedra chegar aqui e dizer assim eu faço-vos o projeto de candidatura e o projeto de candidatura custa-vos X não eu digo-vos ao contrário mandem-me os vossos as pessoas que vivem no vosso território eles lá ficam com a formação avançada e voltam para cá o trabalho que lá vão desenvolver já é o dossiê de candidatura e quando eles voltam para cá vêm capacitados para dar formação aos outros níveis para porem a funcionar o Geoparque e o custo do trabalho é muito menor e é muito mais e é muito mais efetivo e eu deixava aqui já que estou na na Unicamp deixava aqui um convite aos responsáveis para se assim o entenderem e entenderem que pode ser profícuo e até porque as universidades já têm protocolos de cooperação ativo de a Unicamp também se associar a esta a esta cátedra onde temos três centros de investigação todos altamente classificados o centro de geossciências foi classificado como excelente e o CITAB e o CETRAD na área da Biologia das Ciências da Vida e na área da Economia que foram classificados com muito bom pela Comissão Internacional de Avaliação e onde nós temos uma fundação que é a Fundação Manuela António da Mota ligada a uma das principais empresas de construção portuguesas que oferece uma bolsa de doutoramento para um aluno da América Latina por ano portanto é muito interessante temos uma outra fundação que estamos agora em negociação para fornecer bolsas para alunos da África de Expressão Portuguesa Angola e Moçambique em particular e portanto isto é uma nova realidade na área dos geoparques vocês irão poder ver nos próximos tempos muitas atividades cursos workshops seminários diferentes iniciativas feitas no âmbito desta CETRA um pouco pela América Latina pela Península Ibérica e pela África de Expressão Portuguesa afinal de contas com aquela ideia muito importante para a Unesco que são as relações Norte-Sul Norte-Sul-Sul e Sul-Sul e aqui é a língua que nos une por muito muitas as neiras que eu possa ter dito a utilizar palavras menos comuns para vós ou com outro significado daquelas que tem para mim na verdade a língua é aquilo que nos une teria sido certamente mais difícil para vós ou para mim se eu tivesse chegado aqui e falasse em inglês ou em francês muito obrigado pela vossa atenção Aplausos 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 Aplausos